Música Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Venha a nós o vosso rei E seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Hoje sempre vem nos dar Hoje sempre vem nos dar Pai, eu lhe peço Olhar por estes filhos teus Perdoai as nossas ofensas Como nós também perdoamos A quem nos tem ofendido Jamais nos deixe cair Em qualquer tentação Nos livrai de todo o mal Pois vossa é o reino, o poder E a glória para sempre amém Pai, eu lhe peço Olhar por estes filhos teus Pai, eu lhe peço Olhar por estes filhos teus Pai, eu lhe peço Pai, eu lhe peço A CIDADE NO BRASIL